Olá a todos, boa semana, vamos já arrancar com esta caravana, que esta pessoa já era para ter vindo há muito tempo e está aqui, e vamos já, antes que se vá embora cheio de coisas para fazer. Não vou, não vou, não vou. Uma página de Instagram que espreites todos os dias. Uma página de Instagram que espreite todos os dias, ai, 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 ai. Normalmente tudo o que tem a ver com receitas, que eu gosto imenso. Gostas de cozinhar, não é? Gosto, gosto imenso de cozinhar, então gosto de me ir inspirando noutras páginas. Portanto, páginas de receitas e moda, gosto muito de moda também, portanto também procuro inspirações. Também foi de onde vieste, não foi da moda um bocadinho? Sim, de alguma forma, sim, como sei lá. Um cheiro da tua infância? Ai, o algarve. Minha infância cheira algarve. Eu lembro-me de chegar, passar as portagens, e aquele cheiro de tudo o que são, a vegetação do algarve, ali um cheiro, a mistura entre a marzia e tudo o que envolve o algarve, é absolutamente incrível. A minha infância cheira muito algarve ao parque de campismo de ferragudo. Ah, ias para lá com os seus pais. Ah, então, parque de campismo estás super à vontade aqui na caravana hoje. Estou super, adora, 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 adora. Acampei durante muitos anos, talvez até aos meus 14 anos fiz campismo. Ai, que giro. Sim, sim, gostava. Vou querer saber tudo dessa infância. Para onde é que vais quando tens que respirar fundo, tomar uma decisão, recomeçar, centrar-te? Olha, há dois sítios. Se estiver em casa, normalmente há um cantinho lá em casa onde não ouço nada e tenho verde e tem assim uma luz que eu gosto muito e, portanto, é lá que me encontro. Às vezes ponho uns fones, a música a mim ajuda-me a pensar ou a encontrar, dependendo do meu estado de alma. Outras vezes no carro. O carro é muitas vezes o lugar onde encontramos esse tempo para estar e o silêncio que precisamos. Muitas vezes vou e paro em algum sítio e fico um bocadinho com os meus pensamentos e a resolver e a fechar gavetas. Exato. Um dia para onde não querias voltar? Um dia para onde eu não queria voltar. Provavelmente, primeira vez que recebi a notícia de que tinha perdido um bebê. Talvez, não vai precisar voltar lá. Sim, perdeste um bebê? Sim, perdi dois. Dois? Sim. E não se sabia? Não contaste? Partilhaste isso? Partilhei mais tarde. Partilhei mais tarde. Na altura não partilhei já. Tinha a Alice quando decidi fazer essa partilha. Acho que também foi na altura em que, de alguma forma, eu acho que fiz o luto antes de engravidar da Alice, até porque consegui resolver. Tive duas perdas estacionais antes da Alice. Depois tive uma entre a Alice e a Inês. Que é super comum hoje em dia, não é? É, fala-se pouco disso. Também tive. E eu senti que devia falar sobre isso quando um dia encontrei uma pessoa, que é uma pessoa que até conhecemos, não vou dizer o nome obviamente, porque foi uma coisa que ficou só entre nós e ficará só entre nós. E ela fez-me uma série de perguntas e eu percebi que aquelas perguntas tinham... Uma outra intenção, portanto. Provavelmente ela estaria a passar por algo semelhante àquilo que eu passei e ela procurava no outro uma forma de se tranquilizar, de... E eu achei que devia falar sobre isso, porque há muitas mulheres a viverem perdas estacionais, em segredo, a acharem que isso as diminui enquanto mulheres. E achar que se não forem mães não vou conseguir ser mais nada e a vida não é assim. E, portanto, achei que devia partilhar a minha história, que é apenas a minha história. Há histórias muito piores, mas acima de tudo partilhar com o sentido de normalizar uma coisa que é efetivamente normal por muito que doa. E que dizem que vai ser cada vez mais. Sim, tem a ver com o estilo de vida, tudo aquilo. Sim, das poluições, do planeta, tudo isso. A palavra preferida, já cá chegámos. A minha palavra preferida, amor. Então, foi fácil chegar já à palavra preferida ou tiveste aí... Não, 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 eu acho que é óbvio, não é? Portanto, acho que o amor é aquilo que nos dá força para nos superarmos, para sermos resilientes, para... É o amor que temos por nós próprios, o amor que temos pelos outros, por aquilo que nos rodeia. Portanto, eu acho que o amor é sempre uma força que está acima de todas as outras e que, na realidade, acaba por impulsionar tudo o que está à volta. Sim. Nasceu? Vamos ver se isto está tudo certo, não? Vamos lá. Isto é tirado da internet, mas eu nunca sei. Os Wikipédia. Exato. Qualquer pessoa pode ir lá, tchecateca. Nasceu em 1984. Certo. Foi eleita a Miss Portugal, logo a primeira, certo. Eleita a Miss... Dá aqui um salto gigante, mas pronto. Foi eleita a Miss Portugal em 2008. Entre aspas. Então. Porque entre aspas não foi bem uma eleição, mas se quiseres eu explico mais à frente, mas não está totalmente errado. Ok, então, o que é que eles têm que... o Wikipédia tem que acertar? Basicamente, houve a intenção, há vários concursos, há a Miss Mundo Portugal, a Miss Portugal, a Miss Universo, existem vários concursos, digamos assim. Certo. E a pessoa que tinha a patente da Miss Mundo Portugal quis que Portugal voltasse a esse concurso específico. Ok. Estávamos a falar de dois, três meses até o início do concurso internacional e, portanto, para Portugal ir era necessário haver uma representante, não é, do país. Não houve um concurso onde houve um grupo de jurados ou... Ou seja, não tiveste concorrência. Não tive concorrência. Foi pegaram em ti. Foi pegaram em mim e fizeram-me o convite para ser eu a representante de Portugal. Portanto, acho que houve uma visita a várias agências e acharam que eu tinha uma série de, enfim, características que poderia ir ao encontro daquilo que era o concurso em si. E eu, na altura, a primeira vez recusei, disse que não, que estava numa fase da minha vida em que eu não estava virada para aí, etc, etc. Um mês e pouco depois, o Luís Graça, da Lajance, liga-me novamente, eu na altura ainda estava muito no departamento de Models, e liga-me o Luís Graça novamente a dizer André, olha, estão mesmo a insistir para que sejas tu, o destino entretanto mudou, vai ser na África do Sul, tens a certeza que não queres? E eu, ah, se calhar... África do Sul, talvez sim. Então fui pela experiência na realidade. Qual era o primeiro destino, lembras-te? Rússia, lembro. Ah, então vá. Lembro, vai. Rússia não, África do Sul, ok. Ok, isso é por aí. Vá, tornou-se apresentadora de televisão com o programa Toca a Ganhar na TVI? Sim, fiz algumas participações antes, mas sim. Isto vai dizer tudo mal, não vai? Não, 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 está tudo certo, está tudo certo. Conjugando com a carreira de modelo, posteriormente, já nasci que foi apresentadora do Fama Show, do Gosto Disto, Passadeira Vermelha e Grande Tarde. Mais recentemente, em 2019, apresentou o reality show Quem Quer Namorar com Agricultura. Casou-se com o Daniel Oliveira em 2017. Certo. Dizem-me os seus olhos que foi nos anos de 2018 e 2022 que a sua vida ganhou um novo sentido. Estou aqui, eu, a achar. Portanto, 2018 e 2021. Ah. Na realidade, ora bem. Pera, então a Liquipédia falhou outra vez. Falhou, por calo. A Inês fez dois anos agora, fez dois anos agora. Então é 2021. 2021 e 2018, está certa. A primeira data está certa. Já emende isto. E aí falta ainda o Canto Se Puder, que foi um programa que me divertiu muito com o César. Certo. Que foi divertidíssimo também de fazer. E há aqui muitas coisas. Sim, há certeza. Já temos aqui muito tempo para conversar. Tenho a honra de trazer na caravana a Andréia Rodrigues. Olá. Obrigada. É desculpa. Esta caravana é ótima, adoro. Super confortável, adoro. Pronto, vamos voltar para o Algarve e para esses tempos maravilhosos que tu passavas a acampar com os teus pais. Era assim? Sim, com os meus pais na altura. Depois, entretanto, os meus pais separaram-se, mas continuei a ir lá com a minha mãe durante algum tempo. E depois deixámos de acampar e começámos, tínhamos uma casinha lá perto, que não era nossa, mas onde ficávamos nas férias. Portanto, em Ferragudo, na vila de Ferragudo. Também já lá passei que tem uns peixinhos ótimos e muita pesca e muitos pescadores. E aquilo é muito incrível. É maravilhoso. Era mais de uma alvor, mas ia muito, são vizinhos, ia muito a Ferragudo para o peixinho. Pois, exatamente. Aliás, eu sou do tempo, há muitos anos, as sardinhas fazia-se, a sardinha era debaixo da ponte, quando se atravessava a ponte para o lado de Portimão, havia, era aí que se fazia as sardinhas. Portanto, eu tenho, eu diria que as memórias mais fortes que tenho da minha infância são essas, sem dúvida, do Algarve e depois também algumas na costa da Caparica, na casa da minha avó paterna. Sempre tudo com o mar. Sempre tudo com o mar, com família, com muitas experiências de estar junto da natureza, porque eu tive muito isso na minha infância e sou muito grata por isso. Era isso que eu te ia perguntar, o que é que faz a uma criança, porque hoje em dia temos menos isso, temos muita tecnologia nos miúdos e muitas coisas, muita televisão, mas quando se vai para um parque de campismo, não há nada. Passa-se o dia de fora a explorar. E é extraordinário, portanto, andar de lanterna à noite, porque havia iluminação, obviamente, mas em alguns sítios a iluminação era reduzida e, portanto, andar de lanterna, fazer, levávamos, fazíamos a comida, portanto, agora falta, falta, como é que se chama as... Assim, tipo camping-gás. Sim, um camping-gás, mas tinha outro... Aquela, petija. Sim, tinha outro nome, não era bem uma petijinha, mas era uma coisa pequenina, onde fazíamos ali as coisas mais básicas, mas o ir tomar o pequeno almoço, portanto, era aquele pão, o doce, tudo isso me é muito familiar e depois juntávamos, porque depois, normalmente, naquele mês, íamos sempre no mês de agosto e, portanto, havia sempre as mesmas pessoas. Sim, acabava por ser sempre. sempre ali os mesmos e, então, havia um grupo de miúdos que se juntava sempre e brincavamos imenso e, portanto, aquilo era uma aventura, não é? Era uma enorme floresta controlada. Exato. E depois com a praia, a praia dos Caneiros, que é a praia da minha infância também, onde ainda hoje tenho amigos e gosto de ir. Que giro. E estás-te a ver levar as tuas filhas a acamparem e tudo isso? Eu acho que sim, eu acho que é uma que tem mais esse espírito que outra, confesso. Mas acho que sim, não sei se da mesma maneira, acho que os tempos são outros, obviamente, não sei se da mesma maneira, mas gostava muito de proporcionar, ou de lhes proporcionar, neste caso, experiências ao longo da vida delas e nesta fase ainda desta infância, que lhes permitam realmente ver a vida e o mundo numa perspectiva diferente e um contacto próximo com a Terra, que eu privilegio e vamos tendo, a minha mãe ali para os lados do MECO também tem lá, há um par de campismo e a minha mãe gosta de lá ir e então... A tua mãe continua. A minha mãe adora. Espetacular. Porque há assim um certo desconforto a acampar, não é? Há os duchos e há... Sim, mas quando estamos a falar de caravana já é um bocadinho diferente. Pronto, lá está. Eu acho que isso é possível se for com... Se calhar já não vou com uma tenda, um iglô, não é? Portanto, se for acampar hoje em dia, se calhar já ia numa caravana, procurava outro tipo de conforto, obviamente, e privacidade também. Portanto, claro que eu acho que as condições seriam outras, mas é algo que acho interessante de experimentar, até a ideia de pegar nelas numa caravana e fazer um percurso de Norda Sul. Eu empresto testa, se quiseres, empresto testa e vais. Combinado. E vais aí, por aí. Olha, e então, essa miúda, como é que era? Era uma miúda extrovertida? Ah, sim, 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 muito. Para a frente? Sim, 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 zero vergonha. Adorava conversar, fazer amigos. Sempre gostei muito de dar espetáculo, entre aspas. Não tenho qualquer problema em dizer isso, mas gostava. Gostava que... Adorava cantar, adorava dançar, adorava que vissem. E, portanto, gostava muito, desde miúda que sou, assim, nas festas de Natal, em tudo, pronto. Há aquelas que agarram o microfone. É, é, completamente. E fazia, preparava um espetáculo para a família e, portanto, gostava muito de o fazer. Mas sempre fui uma miúda, acho eu, que, acima de tudo, gostava de estar com os outros e gostava de experimentar coisas novas. Gostava da responsabilidade de fazer a fogueira, por exemplo. de estar ali a ver como é que se assava o peixe, portanto, preparar as coisas, ir à horta. Falas muito de comida, é muito engraçado, não é? Porque eu acho que isso é muito português também, não é? As nossas memórias, quando temos família, é a família à volta de uma mesa, não é? Portanto, existe sempre muito essa memória. Mas depois, pronto, posso juntar as subidas às árvores, os mergulhos no mar. Sim, mas até os cheiros, às vezes, vêm de tudo isso, não é? Claro. O cheiro da sardinha. A sardinha assada. Ou o pimento assado. Sim, sim, muito. E então, sempre houve ali uma chamazinha para o mundo mais artístico? Como é que... Olha, eu acho que só, já bem mais à frente, é que ponderei isso. Na realidade, eu sempre tive, como tu disse, uma ligação muito forte à natureza e, portanto, ciências, era a minha... ciências e matemática eram as minhas disciplinas preferidas. Era boa aluna. Era, era boa aluna, sim. Houve assim um ano um bocadinho mais desafiante, até mesmo por questões pessoais, familiares. Foi quando os teus pais separaram a poste? Sim. Foi como nós todos. Ali, o pós-separação, teve ali alguns desafios, foi um período um bocadinho... É uma adaptação, não é? Desafiante, sim. Quantos anos tinhas? Na realidade, isto foi um processo que começou aos meus 11. Sim. E foi até aos meus 16. E, portanto... Sim, foi uma série de questões e, pronto, que eu mantive na minha esfera privada e pessoal e vou mantê-la, até porque não me diz só respeito a mim. Claro, não é a tua história só, não é? Não é só a minha história e... E há muitos anos foi-me pedido que essa história não fosse partilhada e eu decidi respeitar isso. Mas foi um tempo ainda longo. Talvez um dia fale sobre isso, mas... Não é hoje. Exato. Mas, pronto. Mas, sim, mas foi um tempo ainda longo, onde houve muitas adaptações, mudanças de casa e, portanto, e eu diria... Por isso é que as minhas demórias estão muito... Quando eu penso na minha infância, é até aos meus 11 anos, mais ou menos. Porque aí elas são sólidas. A partir daí, houve muitas mudanças, muitas alterações na minha vida e, portanto, fui indo, não é? Certo. As coisas foram andando e eu fui andando com a vida conforme dava para andar, sempre com a minha mãe e com o colo da minha mãe e, portanto, com essa segurança. E eu acho que quando temos o colo da mãe e o amor da mãe, temos tudo. E esse nunca me faltou. E, portanto, fui andando e gerindo a minha vida e as coisas. E, entretanto, já me perdi porque... Era as ciências e a matemática. As ciências. Ah, exatamente. Mas as ciências e a matemática sempre foram as minhas paixões. Claro que depois houve ali uma altura em que também eu fiquei um bocadinho perdida para onde é que vou, em que sentido é que quero ir. Mas acho que consegui, com o apoio da minha mãe também, parar, refletir e dar o rumo certo à minha vida. Mas, sim, eu imaginava-me ou a seguir química aplicada ou biologia marinha ou, enfim, era por aí. Perdeu-se uma bióloga marinha, então? Quizá, não sei. Não sei. Mas, depois, mais à frente, pensei em psicologia. Mas a vida foi-me levando e eu também deixei que a vida me levasse de alguma forma. Precisava trabalhar, queria trabalhar, queria também contribuir e, portanto, quando comecei a trabalhar na área da moda, para fazer muita publicidade, ganhava-se bastante dinheiro. Exato. E você já tinha o quê? Dezasseis? Sim, eu comecei aos dezesseis. Depois, entre os dezesseis, fiz dos dezesseis aos dezesseis. Aos dezesseis parei e tive ali uns meses sem fazer nada e depois voltei outra vez e aí sim, investi mais na publicidade. E, efetivamente, as coisas resultaram e, portanto, eu também parei. Houve uma altura em que me dediquei só até para perceber para onde é que queria ir, o que é que queria seguir. A vida nunca foi, não foi muito linear nos tempos anteriores e, portanto, eu achei que ok, também não faz mal separar um ano ou dois para refletir e para tomar as decisões acertadas e não andar aqui perdida. E pronto, e foi isso. É muito importante, às vezes, quando fazemos assim um para, para tudo. Sim. Bora lá perceber. E foi aí que a moda entrou, a televisão começou a entrar e eu comecei a olhar para as coisas numa perspetiva diferente e, pronto, cá estávamos. Sim, mais profissional. Exatamente, sim. Com uma alternativa a seguir. E, então, tu primeiro inscreveste numa agência? Conta-me lá como é que isso aconteceu. Olha, por acaso... Ou foi, tipo, ias na rua, é aquelas coisas? Foi mais ou menos isso. Não, mas eu explico. A minha parte da minha família, materna e paterna, viviam em Campo de Orico. E a La Jance, a primeira La Jance, pelo menos que eu me lembro, era em Campo de Orico. E a minha tia trabalhava numa loja, à frente da agência. E a minha tia estava sempre a dizer, tu devias? E pediam umas fotos. E diziam, oh meu tio, não, deixa estar, não quero. Ah, tu devias? E fazia-te bem, experimentar publicidade. A publicidade... Tu tens jeito, achava ela que ela tinha... E ela dizia que eu tinha jeito. E via mesmo aquilo à frente dela, não é? Exatamente. E, na realidade, eu acho que os nossos acham sempre que nós temos jeito, mesmo que não tenhamos. Pronto. Isso é só um parênteses. Alguma coisa ela acertou, porque estás aqui, não é? Pronto. E eu não sei... Já não me sei porquê, nem... Acho que ela foi falar com a agência, portanto... E combinou que um dia levar-me-ia até a agência. E assim foi. Um dia... Ela disse, é hoje, anda cá, vem-nos... Vamos lá. Batei à porta, lá entrei, conheci na altura o Luís Graça, a Vanessa Carmo, que é hoje quem está comigo, e a Sónia, diretamente no departamento de Talens. Portanto, já lá estavam também, já com esse departamento. Eu comecei pela moda e, portanto, o departamento de Talens também não tinha a expressão que tem hoje, porque estamos a falar, já está há 16 anos, estamos a falar há... Ai, Deus, que eu nem queria pensar. Há 23. Há 23 anos. Já passaram 23 anos. O Talens é mais ou menos os influenciadores. Hoje em dia, sim, atores. Há atores, apresentadores, certo. Mas na altura até era mais no que diz... Na altura, em termos de apresentadores, ainda não havia a leva de apresentadores. Os jovens apresentadores surgiu uns anos mais tarde. Portanto, eles trabalhavam mais atores. E mesmo em termos de atores, o número de atores não é comparável àquilo que existe hoje, até porque há muito mais procura e, portanto, nesse sentido, o departamento era um departamento um bocadinho mais pequenino hoje. Tem uma dimensão incrível e a agência tem feito também esse crescimento e eu tenho crescido com a agência lado a lado. 23 anos lá, na mesma agência, sempre. Fiz um ano também de paragem, mas precisava de reorganizar aqui ideias e às vezes precisamos sair de casa para voltar, não é? Certo. Com o sentido certo e fiz isso, mas sim, são praticamente 23 anos. É incrível. Exatamente, sim. E depois, esse casting, como é que correu? Correu bem. O casting foi um casting na altura... Foi um casting, foi só mostrar-te a tua cara. Sim, tirar umas fotos, tirar medidas. Na altura existia, e continuam a existir, mas na altura mais ainda. Portanto, passámos pelaquela fase da moda onde as medidas eram quase fundamentais para se poder fazer alguma coisa. Que agora também, graças a Deus, está um bocadinho mais democrático, não é? Sim, já está mais democrático e eu acho que depois também é importante percebermos que nós não temos que ser todos a mesma coisa e não temos que ter todas as mesmas características. Se eu não tenho características para isto, posso ter para aquilo. E foi isso que eu percebi na altura. O tipo, o meu tipo de corpo, a minha, não era um corpo extremamente magro que funcionasse como um bom cabide e eu acho que é importante percebermos isso. Às vezes as pessoas falam das manequins serem mais magras do que aquilo que é o normal. A verdade é que há mulheres que são mais magras do que o normal. Certo, também há espaço para elas. Portanto, e também tem de haver espaço para elas. E eu percebo que quando estamos a falar de um desfile em que um criador faz uma coleção inteira, o que se quer e sem qualquer julgamento, entre aspas, alguém que vista aquilo como um cabide perfeito, não é? Onde a roupa cai e cai de forma perfeita. Logicamente, se temos um peito maior, umas ancas mais largas, se temos umas coxinhas, umas coxas um bocadinho mais evidentes, tudo isso vai fazer com que a roupa possa ficar mais justa, assentar menos bem e o criador não está a fazer a roupa para a pessoa. Faz um modelo e aquele modelo deve assentar o mais possível. Logicamente, com mulheres que tenham menos peito, que tenham menos anca, que tenham menos rabiosque, isso vai fazer com que as coisas caiam de uma determinada maneira. E não há nada de errado nisso, desde que seja saudável. E isso é o importante. Antes que aquelas mulheres sejam efetivamente assim, naturalmente. E depois eu acho que também, se são processos, há muito bullying, fala-se da questão em relação às mais cheinhas, mas há muito mais bullying em relação às mais magras. Ah, achas? Eu acho. Mas de longe, porque se uma pessoa é um bocadinho mais cheinha, ah, pois é, bosta de comer, é xixinha agora, ah, mas tens que cuidar um bocadinho, está bem. Se uma pessoa é magra, ah, é feia de magra, que horror, que exagero, porque se ela é assim, não é? E se ela gosta de estar assim, desde que seja saudável, porquê não? Acho que se respeita mais, se calhar, a forma como se fala com as pessoas um bocadinho mais... Acho, sem dúvida, sem dúvida. Acho que há uma agressividade maior em relação às pessoas mais magras e quando a crítica é uma crítica muito mais sem cuidado, não é? Portanto, normalmente não é construtiva. A crítica em relação a uma pessoa mais cheinha tende a ser construtiva. Ah, devias, olha, se calhar fazer um exercício, ah, vou comer aqui um bocadinho menos... Isso não te faz bem, tenta ver lá, olhar a tua saúde, sei lá. Ah, olha, mas eu sou assim, até como bem, assim, ok, então pronto, então tudo bem. Então se comes bem, se praticas exercício, é porque é a tua fisionomia. E isso já é respeitado. Quando a fisionomia... Sim, estás magra demais, estás feia de magra. Existe muito esse julgamento e eu acho que hoje em dia fala-se e acho que está tudo muito mais democrático e é tudo muito mais respeitado, mas ainda assim esse julgamento existe. E nas redes sociais muito, não é? Sim. Que é impressionante. Sim. Pronto, então essa miúda começou de repente a descobrir que havia ali um caminho a seguir, não é? Sim, comecei... Sentias-te bem, era, sentias tipo que era aquilo a fazer ou dava dinheiro e bora lá é uma experiência? Não, 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 gostava. Publicidade, obviamente que eu sabia que não ia fazer publicidade a minha vida inteira, nem isso seria a carreira, a minha carreira profissional não passaria por fazer publicidades. Houve um tempo em que isso serviu e serviu bem. Ganhei dinheiro, juntei dinheiro, portanto permitiu-me ter alguma independência e poder, de alguma forma, não estar tão dependente da minha mãe e aliviá-la também nesse sentido e portanto foi ótimo. Depois houve uma altura em que comecei a perceber que eu gostava realmente de fazer televisão, de comunicar. Que eras mais do que só o tal manequim. Sim, e portanto, e mudei, comecei a mudar o caminho e a trabalhar ou a construir as minhas experiências nesse sentido, de fazer esse caminho para chegar, enfim, ou atingir o meu objetivo, pelo meio desafiar-me a fazer a representar e entrar em séries onde poderia, enfim, entrar num elenco e se calhar até seria mais fácil, mas para mim essa não era uma opção, porque já nunca achei que tivesse particular jeito para representar, não. Depois acho que, obviamente, é uma coisa que tem que se gostar porque até se pode começar como muitos começaram por acaso, mas depois tiveram que investir na carreira deles e depois tiveram que se formar e tiveram, portanto, é importante gostar daquilo que fazem e realmente ser aquilo que querem fazer na vida. E eu senti que não era isso. Eu gostava de comunicar, eu gostava de conversar com as outras pessoas, de provocar emoções nos outros, mas não porque estava a vestir uma pele que não a minha. Era a tua. Mas porque gostava de estar na minha pele e trabalhar isso, trabalhar as emoções, o processo construtivo de um programa, tudo isso era algo que me dava gozo e que eu queria experimentar e havia uma enorme curiosidade nesse sentido. E, portanto, ou surgiu a hipótese de chegar ao Fama, antes disso tive uma participação nesse tal programa que falaste, que era um Colt TV, que me deu traquejo. Era em direto, não é? Era em direto, nós gravávamos e emitíamos em direto a de Madrid, portanto, eu vivia meio lá, meio cá. Como é que foi essa experiência? Foram nove meses, mais ou menos, eu saía daqui à quinta-feira e voltava à segunda. E pronto, e na realidade foi um... Eu acho que... Eu sou grata por todos os projetos que tive. Claro. Porque acho que todos eles contribuíram para chegar aqui. Portanto, hoje, ter o caminho profissional que tenho e orgulho-me daquilo que fui conquistando. Porque achas que há algum preconceito, às vezes, por as pessoas fazerem um determinado programa ou assim, ou para ti, siga. Não, eu acho que se me perguntassem se hoje faria, nesta fase da minha vida, para mim não faria sentido. Agora, aquilo teve... Eu acho que não fez sentido naquela altura. Eu tive que passar por aquilo, eu acredito que nós temos que passar por determinadas coisas para depois seguirmos o nosso caminho e abrir outras portas e, portanto, nós somos uma soma de todas as experiências, não é? Seremos sempre o reflexo daquilo que a vida nos deu, não nos deu, daquilo que foi o passado. E, portanto, se eu hoje, se me sinto completa enquanto mulher, se acho que profissionalmente tenho vindo a fazer um caminho do qual me orgulho, com muito ainda por fazer, com muito para dar e para aprender, mas se me sinto orgulhosa desse caminho e se hoje chego aqui e penso ok, já fiz coisas que gostei mesmo de fazer, que foram experiências extremamente enriquecedoras, provavelmente só as fiz porque passei por ali e, portanto, grata por tudo. É, isso tudo faz parte da nossa história, não é? Sim. E faz o que somos hoje. Sim, sem dúvida. O que é que, pronto, ainda não te percebeste rapidamente que era pela apresentação e não pela representação e foste, então, pôndo esse... Sim, lá está. Eu acho que a vida são também as suas circunstâncias, não é? Portanto, e por mais que possamos dizer, ah, estrelinha, certo, mas depois também é preciso agarrar a estrelinha e fazer alguma coisa com ela, não é? Claro, exato, fazê-la brilhar. Exatamente. Cuidar dela. A sorte é uma coisa que dá trabalho. Polir, polir, polir a estrelinha. A sorte dá muito trabalho porque, tirando raras exceções, eu posso ter a sorte de estar em determinado sítio, eu posso ter a sorte de me dar em determinada oportunidade, mas se eu depois não agarrar, se eu não provar que eu mereço, nada valeu, não é? Exato. Portanto, e efetivamente eu lembro-me de ter essa reunião na Lajança, onde falávamos sobre o fazer ou não representação e eu ter dito que não, que não queria. E, sensivelmente, dois ou três meses depois, surge a oportunidade de fazer o casting para o Fama. E eu penso muito nisso, que é, se eu tivesse aceitado a outra opção, se calhar eu não Não estava, eram caminhos... Eram caminhos completamente diferentes. Não sei se seria melhor, se seria igual, não sei, não faço ideia. Mas sei que teria sido completamente diferente, porque aquilo que eu, e eu digo isto, aquilo que eu sou e que aprendi até hoje em televisão, deve-se muito à experiência que vivi no Fama, foi a melhor escola que eu poderia ter tido. Como é que aprendeste? O que é que te trouxe? Porque o Fama, hoje em dia não sei como é que é, porque já se passaram alguns tempos, mas, na altura, nós tínhamos a responsabilidade total das nossas reportagens. Portanto, eu era destacada para uma reportagem, o processo criativo era meu, eu chegava, tinha que fazer uma pré-edição, portanto... No fundo eram conteúdos, não era? Não sentes que eram, tínhamos que ter conteúdos naquelas reportagens? Sim, exatamente, é gerar-os um conteúdo, ou seja, tornar-os aquilo que às vezes... Eu trabalhei com o teu marido no Caras Notícias, não é? Pronto, sabes mais ou menos, pronto. E é perceberes, isto pode não ter tema nenhum, mas nós temos que lhe dar um tema e temos que encontrar um foco e uma forma de manter as pessoas interessadas nisto, e portanto tem que ser criativo, tem que ter ritmo, tem que ter... E nós pegávamos naquilo, chegávamos, cortávamos o material que queríamos, que achávamos que era mais importante, os planos de corte, a entrevista, sala de edição, acompanhávamos a edição, escolhíamos a música, éramos responsáveis por tudo, os oráculos, etc., portanto era tudo a nossa responsabilidade, e dizia-se, e acho que ainda é assim, o nosso trabalho terminava quando passava a ficha técnica, portanto, até a ficha técnica estar a passar até à altura da emissão... A responsabilidade é nossa, e portanto, e isso trouxe-me uma escola incrível, e depois tive a oportunidade, na altura, os gatos, havia os miúcios frágios, e nós na altura, eu fiz os últimos dias deles nesse projeto, portanto eu acompanhava-os das sete da manhã às onze da noite, e portanto foram cinco dias a editar, uma média de vinte horas por dia, portanto nós dormíamos em salas de edição, dormia um bocadinho um, enquanto o outro cortava e depois trocávamos, e tudo isso me foi dando uma escola. É muito engraçado porque as pessoas não têm noção, não é, o que é que é preciso... O que é que envolve... Por exemplo, eu estava a pensar, fama, era como o Caras, podíamos ter uma ideia gira para um desfile, ou para, sei lá, um lançamento de uma marca, e depois ainda íamos ter cinquenta lançamentos, e todos, tinhas que estar sempre a inventar... Sim, sim, e tinha que ser sempre diferente. Formas novas de fazer essa reportagem, não é? Sim, sem dúvida. É uma, no fundo, traz alguma resiliência, muita imaginação, muita criatividade, não é? Sim, e eu acho que isso a mim deu-me uma perspectiva, por exemplo, eu acho que eu hoje em dia já não faço esse tipo de programas, gosto muito, é uma coisa que um dia, se possível, gostava de investir, que é num processo criativo, portanto estar atrás das câmeras também, porque é uma coisa que me dá imenso gozo. gosto muito do processo de construção, desde o momento zero até o momento em que as pessoas vêm, já tive algumas oportunidades de o fazer, quando foi na altura o Quem Quer Namorar com o Agricultor na primeira edição, nós fizemos uns meses depois, como é que eles estavam, passado não sei quanto tempo, como é que era a vida deles, e portanto fui eu que fiz todo o processo de alinhamentos, conteúdos, ou seja, voltei a esse lado, porque era uma coisa que, salas de edição, editares, colhas de músicas, etc, portanto, foram cinco programas de 45 minutos, e foi algo que me deu imenso gozo, muitas horas de trabalho, mas muito prazer associado a esse trabalho, e portanto, na realidade é uma área que eu gosto muito e quero explorar, e tenho a noção que hoje os programas que faço, a perspectiva que tenho sobre aquilo que faço, se deve muito ao que passei, porque mesmo que esteja a apresentar um programa em direto, ou quando estou a gravar um programa, eu tenho a noção do que é que é preciso. Estás a pensar no geral, não é? Estou a pensar no geral, eu não estou só... Não é só aquilo. Exato, ou seja, eu estou atenta ao... gosto de ver o panorama, não é? Portanto, o assistente de realização, o que é que é importante, que estou sempre... consigo estar sempre a espreitar o final, porque percebo que se calhar é melhor eu agora não falar, porque eles estão a dar aquele plano, ou porque se calhar é importante passar para o outro lado, e portanto... E eu gosto muito dessa adrenalina... Então poderá ser até um caminho... Quissá, talvez, talvez no futuro, não sei, mas era uma experiência que gostava de ter e de aprofundar também um dia. Sim. Estava a pensar também que as apresentadoras às vezes, ou normalmente estão a fazer ouvir outra pessoa, não é? A dar foco a outra pessoa, ou outras histórias, ou concorrentes, ou... E muitas vezes não se mostram, não é? E agora tem o Instagram, e por exemplo, agora estavas a dizer que partilhaste aquela tua história da perda gestacional, que no fundo completa um bocadinho tudo de uma pessoa, não é? Consegues ter o teu trabalho por ali, mas depois mostrar um bocadinho mais... Sim, porque num programa às vezes não há tanto espaço para isso, não é? Para uma apresentadora se mostrar como é que é. Claro que pode mostrar que é divertida, que é não sei o que, mas será sempre um mínimo do que ela é, não é? Sim, até porque eu acredito, e pelo menos é assim que procuro estar nos programas que faço, eu sou um veículo, não é? Exatamente. Eu não estou ali dependendo, obviamente, da ocasião, e há ocasiões onde, ok, este momento é um momento de destaque e assumimos esse protagonismo, mas na maior parte das vezes eu estou ali para dar voz e espaço e para iluminar os protagonistas. Exato. Portanto, e em alguns casos, como por exemplo, programas que já fiz, com entrevistas mais delicadas, dar colo, passar uma mensagem de esperança a quem ouve, quem está a ver, mas também para aquelas pessoas que estão ali e sentirem que as histórias delas estão a ser respeitadas e abraçadas e que servem de força, inspiração e esperança para outros, porque isso faz com que, enfim, eu acho que ganhem um novo fôlego e aquela bolha de oxigênio que muitas vezes vai ficando cada vez menor, se volta a encher um bocadinho, e portanto eu procuro sempre ser apenas o veículo entre quem vê e quem está a ser entrevistado, quem está a ter ali aquele momento. Claro que as redes servem para mostrarmos outras facetas. Na cozinha também, não é? Na cozinha, desporto, a moda, que são áreas que eu gosto. Eu acho que o Instagram nos traz isso e isso é muito interessante, nós olharmos para o Instagram como algo que nos pode acrescentar. Há uns tempos eu ouvia alguém dizer que é importante que as redes sociais não nos usem, mas que nós usemos as redes sociais. E se realmente todos usarmos as redes sociais, isso é muito mais interessante. Se eu as usar no sentido de mostrar mais de mim e fazer com que quem me segue também possa sair dali com algo mais, estamos todos a usar. As pessoas que consomem o conteúdo e que seguem a minha página ou outra qualquer, mas que lhes acrescentem alguma coisa. Seja porque saem dali a saber uma receita nova ou um pormenor novo ou uma nova versão de uma receita que até já conheciam. Seja porque os inspira ou os desafia a fazer mais exercício, mesmo estando em casa, numa fase como aquela que estamos a viver, onde se fala tanto da necessidade das famílias começarem a fazer uma contenção de custos e porque a vida está cada vez mais difícil para a maioria das famílias e portanto dar-lhes também essa perspectiva de que podem fazer exercício em casa e incentivá-los nesse sentido, mostrar-lhes o que fazer. Não é a minha especialidade, mas são treinos que eu faço porque aprendi com alguém e já são muitos anos a treinar e portanto não tenho sequer, não me acho, ai sou uma entendida nisto, não, não. Aliás, é muito clara, são os treinos que eu faço, mas se isso puder inspirar alguém a ter uma vida mais saudável e a mexer-se um bocadinho mais perfeito e depois as outras vertentes, moda, são coisas que eu gosto muito e acho interessante explorar. Sim, é um bocadinho a tua voz, não é? As redes sociais dão a oportunidade das figuras públicas terem a sua voz. Imagina, eu acredito que às vezes com a imprensa ou não sei o que possa ter sido injustiçada ou terem dito mentiras ou isso e tu com uma rede social tens a oportunidade de falar na tua pessoa. Mas olha, acho que foram, não sei se, eu acho que conto pelos dedos de uma mão as vezes que o fiz e não porque não tenha sido injustiçada. Ah, ok. Mas porque... Agora achei a dizer, conto pelos dedos da minha mão das vezes que fui injustiçada. Não, não, mas tive algumas e tive algumas e sofri algumas pressões e sofri alguns comentários e tive algumas notícias desagradáveis, sim, só que eu tenho uma forma de estar que acho que eu não alimento isso, não quero alimentar porque quando muitas vezes não há nada e são especulações, eu acho que a verdade acaba sempre por vir à tona. Eu acho que, e portanto, muitas vezes estar a alimentar determinadas notícias é exatamente aquilo que se quer e não muitas vezes não no melhor sentido porque é estar a alimentar não é? A chafurdar. É uma palavra horrorosa. Mas é essa a expressão, mas é um bocadinho isso e portanto não é a minha forma de estar, essa. Se houver alguma coisa que eu acho que deva falar sobre ela. Mas às vezes não dá vontade, não dá raiva. Vontade? Dá, dá muita vontade. Mas depois a verdade é que as coisas passam e eu acho que passam as notícias e passa o tempo e o tempo encarrega-se de mostrar a verdade. E portanto eu tenho tido em relação a isso e em relação a alguns momentos mais. Nem no Instagram? Pouco, muito pouco, muito pouco. Vais lá levar a roupa, seja. Não, 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 porque não acho que seja o sítio para o fazer. Acho que se um dia tiver de falar sobre determinadas situações e um dia se calhar falarei sobre determinadas situações, irei fazê-lo no momento certo quando eu achar, não são os outros que ditam os meus tempos. Sou eu que os dito. Se eu nunca quis falar de determinada situação, eu não vou falar porque alguém especulou, inventou, criou e me obriga, entre aspas, a defender-me. Eu não preciso de me defender a partir do momento em que eu não me sinto culpada. Portanto, eu estou... Mas é difícil. Eu estou em paz, estou em paz. Nervos dá-se. Procuro. Claro que há situações que são às vezes tão sérias que nos obrigam a tomar uma posição. Mas tomar uma posição nem sempre é ir lá e alimentar e pôr lenha na fogueira, não é? Portanto, não. Se eu tiver de falar alguma vez, e por exemplo, questões que já foram faladas há uns anos, o meu pai, por exemplo, foi um tema que foi... Que a imprensa trouxe e trouxe mais do que uma vez. Eu pouco ou nada falei sobre isso. Falei quando achei que devia falar, onde devia falar. E pouco ou nada falei porque eu nunca gostei de vestir a pele de vítima. Não. De todo. Não é essa a minha pele. Acho que as coisas que nos acontecem na vida, eu procuro encontrar-lhes um propósito, seja ele qual for. O que não nos mata, torna-nos mais fortes. E dar a volta. E há pouco falava do amor de ser a minha palavra. Efetivamente, eu tive a sorte de ter sempre amor ao meu lado. E o amor da minha mãe é um amor imenso. E, portanto, sempre foi esse amor que me deu colo e me abraçou. E muitas vezes me levou em momentos mais difíceis. O amor do meu marido, agora o amor das minhas filhas. E, portanto, eu tenho... Eu considero-me assortuda porque tenho esse amor. E é ele que eu me agarro. Nos momentos, se calhar, mais difíceis, onde às vezes me apetecia. Mas tento procurar ter calma. E era a questão que eu te dizia há pouco. Houve uma altura na minha vida em que me fizeram um pedido. Claro que depois violaram, entre aspas, o princípio desse pedido. Porque fizeram algo que não deviam ter feito. E, portanto, eu deveria... Segundo algumas pessoas, eu se calhar devia ter-me defendido de determinadas situações. Mas eu achei que não o devia ter feito naquele momento. Não daquela maneira. Não naquela hora. Porque há uma série de circunstâncias. Há uma série de coisas que as pessoas desconhecem. E, portanto, é a minha vida. E sobre a minha vida, sou eu que defino os tempos. E acho que é tão bom dizeres isso. Porque sente-se que não te arrependeste. Podias ter agido, não é? Pelo contrário, pelo contrário. Ainda bem que assim foi. Eu às vezes preciso de... Às vezes até penso que até poderia ter feito menos ainda. Ou seja, às vezes até... Porque realmente a vida segue. E nesse aspecto, eu acho que hoje... Eu sou muito grata. Porque a vida, ao longo dos tempos, foi-me dando a oportunidade de mostrar efetivamente a verdade. Sem ter que expor, que... E que fazer dali um barulho ainda maior. Percebes. Mas o tempo resolve. Eu acho que... Porque, portanto, eu sou muito reativa. E adoro ouvir isso. E já aprendi, às vezes... Não faças agora nada. Agora espera. Sim, calma. Calma, não precisas. A vontade é ir logo, não é? Mas eu já percebi. E é ótimo haver pessoas que já fazem isso naturalmente. Como tu. Mas eu também tenho esse impulso. Mas depois tenho o filtro de... Espera. Antes de... Vamos afastar-nos um bocadinho da situação. Olhar numa perspectiva diferente. Perceber se realmente é tão sério assim. Ou somos nós que também... Como estamos a viver aquilo na primeira pessoa. Porque é a nossa vida. São as nossas coisas. Nos sentimos de uma forma, se calhar... Que os outros depois não sentem. Ou relativizam. E nós não estamos a relativizar. E, portanto, eu acho que essa análise... Ajuda-me sempre a depois tomar uma decisão... Mais, efetivamente, certa daquilo que eu quero. E acertada em relação à situação. Tranquila, em paz. Sim. E é muito engraçado olhar para a tua vida. Porque eu acho que tu sempre fizeste isso. Tu sempre conseguiste sair. Para olhar... Já contaste aqui pelo menos dois episódios. Em que conseguiste sair do problema. Olhar de cima. Esperar. E deixar a coisa revolver-se. E eu acho que... E nesse aspecto. Porque depois eu também penso... Hoje em dia tenho duas filhas, não é? E tudo o que se diz. Tudo o que se faz. Fica lá. Tem um impacto nelas. Terá elas. Um dia vão ler. Elas um dia vão ver. E eu também penso... Por elas, não é? Portanto, que exemplo é que eu lhes quero dar? Enquanto mãe. Enquanto mulher. Enquanto pessoa. E, portanto, isso também é importante. Agora, não te vou dizer que há alturas em que... E se calhar, no meu íntimo, digo... Mas não me imagino a outra. Sim. E... Ai, fervo. Ai, que nervos. E porquê que é isto? E às vezes... Às vezes sinto que é injusto. Mas depois penso assim... Ok. Mas é só isto. Então vamos... A vida tem de seguir. E, portanto, vamos ver como é que conseguimos seguir da melhor maneira. E não me desrespeitando. Porque eu acho que isso é muito importante. Às vezes, nestes momentos, nós desrespeitamos. Porque queremos... E aos nossos. E aos nossos. Na ânsia de... Recorrer a verdade. Exatamente. Mas a verdade acaba por chegar. Eu acredito. Acredito piamente nisso. E há uma coisa que eu também me fui convencendo. E tenho a certeza ao longo dos tempos. Que é... Quem gosta de nós, não precisa de ser convencido. Quem gosta de nós, gosta de nós. E se estivermos a falar com verdade e de verdade... Isso é fácil de perceber. Quem não gosta, não nos devemos desvirtuar. E não devemos tentar ser pessoas diferentes. Para convencer aqueles que não gostam. Porque a unanimidade não existe. E, portanto, vai sempre haver quem gosta e quem não gosta. Quem gosta mais, quem gosta menos. Portanto, eu acho que nós temos que ser fiéis à pessoa que somos. Àqueles são os nossos princípios. Se calhar há pessoas que vão mudar de ideias. Normalmente, se calhar não gostavam e mudam de ideias. Mas eu acho que nós não temos que passar a nossa vida a tentar convencer essas pessoas. De que, não, não, olhem, somos boas pessoas. Atenção que aquilo é mentira. Porque se essas pessoas não gostarem ou não quiserem, vão continuar com a delas. Nem sequer abrem. Nem ouvem. Nem sequer abrem, enfim, o olhar delas e a atenção delas para ter uma perspectiva diferente. E, portanto, vou tomar o meu tempo com pessoas que não gostam. Que nunca vão mudar. Ou que não vão mudar. Não, não. Eu digo o meu tempo às pessoas que estão ao meu lado, que gostam de mim e às pessoas de quem eu gosto. E, portanto, o resto, se chegarem à conclusão que gostavam errados, bestial. Se não, bestial também. Está tudo certo. Cada um segue com a sua vida. Como é que te apaixonaste? Foi amor à primeira vista? Foi demorado? Olha, eu me tacusca. Demorou algum tempo. Mas uma das coisas que me apaixonou no Daniel, apesar de ele ter um sentido de humor incrível. Que há pessoas que desconhecem também, agora mais até pelo cargo que ele ocupa, obviamente, mas ele tem um sentido de humor incrível. E depois eu admirei, em primeiro lugar, o Daniel. Eu tenho uma admiração enorme pelo Daniel. Ele sempre me inspirou muito, não é? Nós temos uma história que se toca em alguns pontos e, portanto, ele já era alguém que eu admirava. E, portanto, a admiração foi se transformando, e depois fomos percebendo, obviamente, tem de haver química, tem de haver o desejo pelo outro. E, de repente, começou ali alguma coisinha. E, de repente, a pessoa sente umas borboletas na barriga quando está perto, não é? Portanto, e... E foi, tipo, muito... E nós passávamos algum tempo próximo. Foram os dois? Por acaso, eu acho que sim. Eu acho que foi uma coisa muito... Fomos sentindo, não é? Porque também há uma idade em que já não precisamos de mandar a carta estar a perguntar, queres namorar comigo, sim ou não, não é? A sentimos e, portanto, acho que também conseguimos sentir a energia que vem do outro lado e a intenção que está do outro lado. Claro que há uma altura em que ficamos, assim, um bocadinho na dúvida se isto será uma coisa séria, se não será. E depois trabalhavam no mesmo sítio, não é? Passávamos muito tempo juntos. Que é, às vezes, é assim, no trabalho, não é? É um bocado mais difícil. Sim, e o Daniel é uma pessoa, sabes disso também, é uma pessoa extremamente exigente. Sim, sim. Com as pessoas que trabalham com ele, principalmente... Mas acho que sempre me dei muito bem, mas sim, muito exigente. Sim, eu também, mas é uma... Mas eu aprendi com ele. Mas a questão é essa, porque aquilo que ele, na altura... Foi bom, foi bom professor. Pronto, e ele coordenava o programa, não é? Portanto, na altura, a questão é que aquilo que ele exigia das pessoas que ele coordenava, não era nada mais, nada menos, do que aquilo que ele dava também e daquilo que ele exigia dele mesmo. E, portanto, e nunca teve essa... Eu nunca senti, enquanto ele foi o meu coordenador, que houvesse uma posição diferente ou que ele sentisse que estava acima daqueles que coordenava. Não, ele estava junto daqueles que coordenava. E acho que não, tenho a certeza que continua a ser assim, porque tem a ver com a maneira de ser e de estar do Daniel. E, obviamente, por isso também estávamos muito tempo próximos e houve muitos jantares em salas de edição a fechar programas. E, portanto, isso foi-nos aproximando e fomos sentindo que havia algo mais. E, portanto, acho que isso é uma coisa que se sente. Foi o percurso natural. Natural, sim. Até duas filhas. Até duas filhas, não é? E ser a tua família. É incrível. Eu lembro-me, há uma altura em que eu acho, portanto, nós passamos isso. Quando estamos naquelas primeiras... Não quer dizer que ainda não imagino, imagino, mas agora imagino outras coisas. Mas numa primeira fase de uma paixão, quando estamos enamorados, que imaginamos aquele dia, vamos estar os metinhos no sofá, ver aquelas coisas que uma pessoa imagina e sonha. E é muito engraçado perceber que os momentos mais... Enfim, especiais, com que fantasiei nesse sentido de nos imaginar, não se faz haver uma série, os dois quentinhos, a nossa família, que é uma coisa que vamos começando a imaginar conforme vamos construindo uma relação, que as coisas, mais ou menos, mais à esquerda, mais à direita, elas têm vindo a acontecer, como hoje sonhei. E isso é um privilégio incrível. E, portanto, lá está. Sinto-me muito grata. Tem sido muito bom construir esta família lado a lado e ver esta família a crescer também. Já está, não há mais filhas. Já acabou, puxaste a loja? Não, fechei, fechei, fechei. É ótimo, adoro-as. Amores da minha vida. Ainda tens o teu Golden. Ainda tenho o Golden e tenho a minha Jack. Portanto, dá muito trabalho. São quatro filhos. Dois para tudo e duas humanas. E exigem muito. E eu acho que também é importante que tínhamos disponibilidade emocional e física para elas. E, portanto, a minha filha mais velha leva-me à privação de sono quase diária. E já lá vão quase cinco anos, não é? E isso é um desgaste gigante. É. E, pronto, e não só. Eu acho que quero estar realmente... Estou numa fase da minha vida em que quero começar a viajar com elas, a fazer coisas com elas. Se vier outro bebê, isso vai ficar em stand-by durante mais não sei quanto tempo. Até porque eu não sou aquela pessoa que vai com o bebê e com a trouxa toda atrás. Não é o meu perfil. Juro que tenho tentado normalizar e descontrair. Mas quando eles são bebês, eu gosto muito da rotina deles. Nós somos o que somos, não é? Eu também acho que eu ficava ali muito no ninho. É. E garantir a rotina. Ok. Sim, sim. Acordou? Dormiu? Mamou? Principalmente para os que não dormem bem. Não é? Acho eu. Quando ficas assim um bocadinho... Deixa lá manter aqui as coisinhas certas. É mais seguro para todos. Destabiliza menos, não é? E porque acho que mesmo para eles a rotina é muito importante. Então nos primeiros tempos eu sou muito rigorosa com a rotina porque acho que isso para eles lhes traz equilíbrio e segurança. E portanto tento não mexer muito na rotina. Então pronto, acabo por perder às vezes um bocado aquele lado mais descontraído. De ok, tanto faz. Aquelas famílias que viajam com todos atrás. Não, 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 não. Que também é espetacular, não é? É incrível. Tudo é que funciona para cada família. Acho que cada família é uma família e cada dinâmica é uma dinâmica. E portanto, eu sou assim e há coisas que posso tentar melhorar e evoluir, mas a essência está lá. E portanto não vai acontecer nenhum milagre. E portanto acho que está na altura agora de as aproveitar e de fazer uma série de coisas com elas. E portanto, outro bebê iria mexer com essa dinâmica. E portanto, agora queres viajar com elas e queres dormir. E quero dormir, quero muito dormir. E a nível profissional, o que é que... Olha, estou numa fase... O que é que gostarias de fazer ou o que é que vais fazer ou o que é que... O que é que vou fazer? Não sei bem. Tens o teu Instagram que dá uma trabalheira que eu já vi que tu é cozinha, é treinos, é... É. É tudo. É tudo e... Mas tens um jeitão. Ah, muito obrigada. E adoro mesmo. Obrigada. Porque houve uma altura, lá está, em que eu senti que... Nem eu... Eu era ousada por aquilo. Ou seja, eu passava no feed mas depois punha uma fotografia a dizer bom dia e depois pensava que seca, não é? Eu quero dizer... Eu sinto que quem está do outro lado a expectativa que tem é que eu lhes dê alguma coisa e eu também me vou sentir muito melhor se me realizar isso aqui também. e portanto, principalmente porque nesta profissão, tirando os programas de linha que são chamados programas de daytime os programas são cíclicos e portanto temos 3, 4, 5 meses a trabalhar e depois sobre se estamos 6 meses um ano parados, entre aspas pode acontecer e portanto, eu tinha que encontrar formas de me realizar e pensei, por que não? Tenho aqui o sítio certo e portanto, e as pessoas que aqui estão comigo merecem que eu lhes dê mais alguma coisa e portanto, comecei a trabalhar esses conteúdos de forma mais séria ainda o ano passado portanto, ali no início do segundo semestre do ano passado no pós-verão comecei a trabalhar mais isso e portanto tem sido um trabalho que me tem dado muito gozo é muito exigente porque depois eu tento eu tenho uma agência obviamente a Lajance que tem a área do digital mas a gestão das minhas redes é totalmente feita por mim eu tento ir responder às pessoas ao maior número de comentários possível porque também quero que as pessoas sintam que eu não estou ali só a depositar material sim, que nem sequer és tu não, estou ali efetivamente e faço questão de estar ali claro que não consigo chegar a todas as pessoas mensagens privadas é muito mais desafiante mas aos posts tento ir comentando tento ir dando alguma resposta há alturas em que isso é mais possível do que outras mas vamos gerindo e tem sido algo que me tem ocupado o tempo e depois tenho uma série de trabalhos na área digital que resultam também deste trabalho que tenho vindo a desenvolver depois o outro lado neste momento estou de férias no que diz respeito à televisão estou de férias à espera que surja um novo projeto mas também consciente por muito que eu gosto de trabalhar eu sou daquelas pessoas que estava a trabalhar o ano inteiro fazia duas semanas de férias três estava bom gosto muito mesmo workaholic adoro adoro trabalhar adoro fazer televisão gosto mesmo sou mesmo feliz a fazer televisão e portanto por mim estava sempre a trabalhar mas pronto percebo perfeitamente sou um ativo entre tantos outros e que o canal e uma estação de televisão vai fazendo uma gestão da forma que acho que é mais inteligente das pessoas que tem dos ativos que tem face também aos projetos que vão surgindo e portanto houve uma altura em que me foi difícil às vezes de aceitar isso a primeira vez que estive algum tempo parada foi muito difícil para mim mas rapidamente percebi que aquele tempo era uma oportunidade para fazer outras coisas para trabalhar no sentido de me preparar melhor para aquilo que estaria a chegar portanto fazer workshops tentar ler mais livros correr atrás e tentar melhorar e ser melhor acreditando que nós podemos sempre ser uma melhor versão de nós mesmos sem que isso nos told ou sem que isso seja uma obsessão mas não eu procuro naquilo que faço ser o melhor possível porque acho que só assim é que evoluímos e eu preciso dessa satisfação eu costumo dizer eu estou satisfeita na minha insatisfação não é? portanto acho que a insatisfação é importante porque é um motor que nos leva a tentar procurar só estás aqui porque houve um dia em que te apreciou fazer mais não é? portanto e isso é muito bom para todas as pessoas que de repente beneficiam de termos aqui uma caravana e portanto eu acho que isso é muito interessante não nos resignarmos não ficarmos não nos acomodarmos é e não ficarmos satisfeitos com aquilo que é ok pronto é o morno ficamos aqui não a vida é curta a bolas portanto vamos aproveitá-la ao máximo tendo tempo obviamente para nós para os nossos não deixando isso de parte mas procurando também realizar-nos e procurar ser realmente uma versão de nós mesmos porque vamos fazer com que o mundo também se torne uma versão melhor dele mesmo eu acredito e se todos fizermos a nossa parte é isso qual era o melhor comentário que hoje podia chegar ao teu instagram e estava lá escrito o melhor comentário sabes que eu acho que sempre os melhores comentários aqueles pelo menos que mexem efetivamente comigo são aqueles que quer dizer todos os comentários são bons desde que construtivos mesmo aqueles que são críticas se forem construtivas eu gosto porque há significa que há do outro lado empatia porque ok eu não gostei mas procurei fazê-lo de forma a que seja construtivo e isso infelizmente é uma coisa que há pouco ou cada vez menos ou é bom ou é mal portanto a inteligência emocional para não nos deixarmos colocar no lugar do outro que é como é que o outro vai receber este comentário portanto eu acho que isso é importante e portanto isso é algo que me deixa feliz porque há pessoas assim e ainda bem que as há por outro lado eu acho que todos os comentários que têm a ver com o meu trabalho mas com a forma como eu trato o outro é algo que me deixa muito feliz quando te vão assim à tua alma quando perceberam a tua licença que é é porque estás ali a fazer aquilo para dar alguma coisa gostei da sua atitude da forma como entrevistou esta pessoa obrigada por ter feito porque fez sentido e porque senti que realmente consegui fazer chegar a mensagem e tornei melhor a vida daquela pessoa de alguma maneira ou aquele momento pelo menos naquele instante houve algo de bom a acontecer ali e isso é muito é muito bom olha adorei ter-te cá obrigada sabes que isto já acabou isto a caravana era muito rápido eu falo pelos cotovelos eu não sei se calhar querias mais muitas coisas para me contar mas voltamos para uma segunda viagem parte 2 sim exatamente é que isto é muito rápido obrigada foi um bom estar aqui não sei se me trouxeste alguma coisa para mostrar ou para não sei o que trouxeste e a verdade disseram-me que eu tinha que trazer uma coisa não é não te preocupes podes me mostrar não tem nada vou-te mostrar vou-te mostrar mas é que lá em casa também vêm vêm não é sim quer dizer não sei depende do tamanho que horror ai não podes mostrar lá para casa é isso não não posso ia-te mostrar a fotografia das minhas filhas isso mostras à parte não é que lá em casa não possam ver mas obviamente que nós procuramos respeitar o espaço delas e achamos que um dia quando elas queiram mostrar a cara delas realmente é por elas é por elas agora vou-te dar uma dica não podia deixar de dar aqui uma dica tu és muito querida a explicar as coisas vou-te dizer porque a série podia ser até assim um construtor mas tu explicas muito bem e está entendido não não e percebo e procuramos encontrar um equilíbrio entre aquilo que agora vou-te dar uma dica quer dizer não é uma dica que não precisa de dicas de moda não é? mas uma coisa que eu descobri ultimamente que me está imenso jeito eu sou muito distraída perco imensos óculos ai Deus eu sou essa és essa? pronto olha vê lá se não é espetacular pões na tua mala agarras na mala estás a ver? não estragas os óculos que eu estragas os óculos todos as lentes todas descobri isso que é incrível dá para pôs dentro da mala fora da mala adapta-se a qualquer mala tens sempre e não riscas os óculos e não os perdes sabes que eu às vezes não leio nada porque nunca trago os óculos mas estás a ver é ótimo portanto achei que devia dar aqui uma dica útil espetacular não sei onde é que isto se compra não sei se podes olha para cá vão à tua página do Instagram não posso dizer olhar de prata foi onde eu descobri olhar de prata olhar de prata há lojas em vários sítios pronto está dada a dica mas realmente descobri há um ano e fez toda a diferença olha obrigada vou comprar porque preciso muito pronto beijinhos obrigada queres ficar com esta? posso dar esta? não estás doida o que seria? nem pensar olha beijinhos onde vai ter de cá? beijinhos beijinhos boa semana e já sabem se for preciso dar um passo atrás saírem da bolha olharem para a coisa isto aqui na caravana tira-se sempre assim algum bom conselho eu aprendi esse e para mim resulta portanto beijinhos boa semana comentem partilhem vão à página da Andréia que pronto já devem seguir obrigada um grande beijinho obrigado por tudo obrigada